O prefeito Bruno Covas defendeu nesta segunda-feira programa de desestatização em reunião com profissionais membros da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Segundo o prefeito da capital, é necessário sim haver estreitamento de setores público e privado desde que as vantagens e benefícios sejam revertidas à área pública. Uma das críticas feitas por Bruno Covas se dá pela demora em lançar parcerias público-privadas pelo excesso de burocracia e comentou que na cidade de São Paulo os entraves estão sendo driblados. A média de lançamento de um edital de PPP no país é de 800 dias. A gente está já para conhecer o vencedor de duas grandes concessões com um ano e meio de governo. É um grande programa que inclusive está sendo referência para outras cidades no estado. Mais de 70 prefeitos já procuraram o secretário Wilson Poit atrás de modelos de editais para poderem replicar isso nas suas cidades. Bruno Covas também acrescentou que o projeto de desestatização do complexo do AMB caminha para desfecho no segundo semestre. O prefeito aponta que no dia 15 de setembro será conhecido o grupo gestor daquele espaço. O AMB, o autódromo de Interlagos, o aeroporto Campo de Marte e o estádio do Pacaembu somados devem valer algo na casa de 1 bilhão e meio de dólares. Na semana passada, Bruno Covas esteve em Londres, na Inglaterra, onde apresentou a possíveis investidores os ativos disponíveis para concessão ou privatização, como os 27 terminais rodoviários da cidade, os cemitérios, o sistema de semáforos, BRT, entre outros.